Olá gente, tudo certo? Bem, como eu prometi lá no Insta, eu vim trazer para vocês, mostrar esta necessaire que eu ganhei na Beauty Fair da Kelly, da Anaconda, Kelly um beijo, que tem todas as cores novas de batons em bala que a Anaconda está lançando, né? E primeiramente eu queria falar parabéns para a Anaconda, eles estão completando 70 anos de empresa, é muito, muito tempo para uma empresa de maquiagem de beleza. Então vamos começar, do jeito que eu vou falar as cores, vai aparecer na imagem, do jeito que eu vou falando delas, vai aparecer na imagem elas na minha boca, tá bom? Mas, olha, tem bastante, e também tem mais um Lip Shine, que eu já tinha mostrado no último recebido, né, da Anaconda. Agora eles estão lançando mais uma cor, a cor Happy, tá lacrado, gente, eu deixei para abrir tudo aqui no vídeo com vocês. Então vamos lá, essa é a cor Happy, olha, no vídeo ele está aparecendo uma coisinha mais diferente. Lembrando que o Lip Shine, ele é meio que um gloss, tá? Então, enquanto vocês estão vendo, eu estou falando dele, vai aparecer a imagem dele na minha boca para vocês verem. Ele é um coral, com alguns brilhos meio douradinhos assim, fica lindo, 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 na boca. Então, quem te interessa, esse é o Lip Shine, esse é o Happy, tá? Agora sim, falando de batons em bala, esse era um dos lançamentos também. Tem batom que eu já estou usando, que é este daqui, esse que eu estou usando, ele é o Honey. Eu não sei falar a cor, ele é um marronzinho, com brilho também. Uma informação importante, gente, todos os batons em bala são cremosos. Não tem nenhum mate, tá? Porque os batons cremosos estão voltando, né? Os mates estão sendo deixados um pouquinho de lado, por mais que eu amo batom mate. Eu também estou começando, voltando a usar mais esses cremosos para me acostumar um pouquinho com o brilho. Porque eu sou muito, muito, muito fã de batom mate, tá? Então, esse que eu estou usando é o Honey. Gente, a embalagem é... A embalagem não é uma conta de sempre, o cheirinho é de sempre. Ai, vamos no cheirinho. O próximo é este, que é o Retro. Ele já é mais rosado, também tem uns brilhinhos meio dourados, assim, conforme você vai passando. Mas ele seria mais um rosa antiguinho. Na boca também ele fica bem bonitinho. Aqui no vídeo, desse jeito que eu estou mostrando, parece que ele é rosa mais claro, mas não. Ele é um rosinha mais queimadinho, mais antigo. Esse é o Retro. É o Amore. Também vou abrir aqui, agora. Eu adoro abrir coisas assim, gente. Por mais que às vezes eu apanhe, eu adoro. Adoro. Então, esse é o Amore. Gente, dá até dó de usar os batons. Ele já é mais um coralzinho amarronzado. No vídeo não vai aparecer, não sei se vai aparecer muito. Tá. Ele está novinho. Esse daqui, pelo que eu notei, ele não tem uns brilhinhos. Não, ele já é só esse coral mais amarronzado mesmo. Que é lindo, dá para você usar super no dia a dia. É a cor Amore. Amore. Agora é o Pop Cream. Mais uma cor. Vamos abrir. Adoro abrir essas coisas, gente. Sério. Adoro quando chega de Beauty Fresh e coisa em casa. Adoro ficar abrindo. Esse daqui, ele já é um pouquinho mais alaranjadinho. No vídeo ele não aparece. Mas o Pop Cream, vou comparar ele com o Amore. O Amore é mais amarronzadinho. Ah, amarronzado. E o Pop Cream já é mais alaranjadinho. Tá. Eu não gosto de nude, tá, gente. Seguindo mais essa linha nude. Que dá para você usar todos os dias. Agora, tem um que eu tenho certeza que a minha sobrinha vai amar. Não sei se ela vai estar assistindo o vídeo. Mas, caso ela esteja, ela vai falar que amou esse batom. A cor dele, se eu conseguir abrir. Então, esse é o sexy. Olha só. Que rosão. Tá. Bem poderoso. Minha sobrinha vai amar, gente. É sério. Vai amar. Mas, ele tem uns brilhinhos nele. Meio rosadinho, meio roxinho. Uma coisinha meio... Um arzinho meio holográfico. Muito bonito. Esse já não é tanto para o dia a dia, né? Vamos combinar. Não sei o que você quer, né? Se você quiser usar no dia a dia um batom rosão desse, fique à vontade. Eu já prefiro mais um nudezinho para ir trabalhar. Né? Então. Esse é o cupcake que eu estou abrindo. Ele também... Acho que dessa coleção, são só duas cores que são mais diferentes. Sai um pouco dessa linha nude. Né? Nudezinho mais dia a dia. Que é o sexy. E o outro que eu vou mostrar depois de seguir. Esse, então, é o cupcake. Porque ele já é um marrom mais arroxeado. Bem do tom que eu gosto. Adoro tons assim, gente. Fica lindo, lindo, lindo na boca. Ele também não tem brilhinhos nenhum. Ele é só mais a cor mesmo. Eu amei. Amei, 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 amei. Vou usar super. E a outra cor, fugindo dos nudes também, é o ametista. É, sério. Esse batom. Eu não sei nem o que dizer. Só digo uma coisa. Ele é lindo. Lindo mesmo. Até eu abri. Eu deveria ter abriu tudo. Mas eu quis abrir no vídeo. Falei só. Este roxo. É um roxo babado. Ele vai combinar bem com o lip shine já roxo que eles têm. É quase a mesma cor, olha. No vídeo está azul. Eu fico inconformada. Está um roxão maravilhoso. Ele tem os brilhinhos meio roxo, meio azul. Mas é linda. Linda, linda, linda. Parafinha foi de roxo, assim como eu, sério. Vai amar essa cor. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu amei mesmo. Vou tentar pegar todas as cores aqui para vocês verem. Não vai dar. Ó. Temos o Happy. Relembrando. Nova cor de lip shine. Tá? Ele é um coral. Com brilhozinhos meio dourados. Temos o... Temos o... Temos o... Cadê? Honey. Honey. Esse daqui é o Retro. E esse daqui é o Pop Cream. Tá? Temos o... Cupcake. E o Amora. E os dois totalmente saindo da linha de nude. Que é o sexy. E o ametista. Que é o rosa e roxo. Show. Mais uma vez, Kelly. Muito obrigada. De coração. Você sabe que você mora no meu coração. Tenho um carinho enorme pela Kelly. Uma pessoa que sempre me recebe bem. Sempre me trata muito bem. Não importa onde eu esteja. Mesmo pelas redes sociais também. Então é isso, gente. Esses são os novos batons. Novas cores de batons em bala. Cremosos. Que a Anaconda lançou na Beauty Fair. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de curtir. E te comentar qual a cor preferida de vocês. Eu não sei qual que é a minha cor preferida. Eu amei muito. Mas o que eu mais tenho usado é o Honey. Confesso que é até esse que eu estou usando. Já fui trabalhar alguns dias com ele. Então, me comentem aí qual cor vocês amaram. Qual cor vocês querem. Se inscreva no canal. Curte, comenta. E é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.